Se você, assim como eu, tem atratividade pela gestão empresarial, vai gostar de saber que o setor de consultoria empresarial cresce a uma média de 20% ao ano e é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar nesse mercado. Só para você ter uma ideia, pesquisa recente feita pelo Instituto Brasileiro de Consultores e Organizações revelou que um negócio de consultoria no Brasil fatura, em média, R$ 500 mil por ano. Eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria, e se você leva a sério a ideia de se tornar consultor empresarial, eu te recomendo o meu treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino através de um passo a passo bem simples tudo o que você precisa saber para ingressar nesse mercado e viver integralmente da consultoria empresarial. O curso é dividido em 4 módulos, são 57 vídeo-aulas, são mais de 500 minutos em vídeos e uma tonelada de conteúdo em PDF. Tudo para te dar todo o suporte que você precisa para adquirir as competências técnicas necessárias, como o caminho para você ingressar nesse mercado de maneira inteligente e bem planejada. Tudo o que você tem a fazer é clicar no link aqui na descrição desse vídeo, e ele vai te levar lá para conhecer o meu treinamento. E caso você queira se aproximar mais de mim, eu peço que entre em contato direto comigo, através de algumas das redes sociais indicadas aqui também na descrição desse vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.